Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com meus cabelos novos e loiros, né? E essa semana eu aproveitei para fazer uma humectação com esse produto que chegou para mim, eu mostrei nos recebidos e vários de vocês que eram interessados pediram para fazer vídeo, para fazer resenha que vocês já tinham ouvido falar bem Enfim, é o Nano Oil ou Nanoy, eu não sei exatamente como é que fala É um produto importado, foi a própria marca que mandou para mim Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, de onde vocês podem encontrar E o que tem aqui dentro é um complexo de óleos São óleos puros, não tem silicone E a promessa principal é tratar a porosidade do cabelo Quando eles me pediram para escolher, eu vi lá no site que tinha três tipos para baixa porosidade, média porosidade e alta porosidade Eu escolhi o para alta porosidade Que foi o que eu achei que ia ser melhor para o meu cabelo Que, na verdade, está bem poroso por causa da descoloração E assim, é maravilhoso fazer uma humectação para cabelo que está muito ressecado É maravilhoso e esse óleo eu achei muito bom Ele vem nessa caixinha preta E aqui atrás está falando que ele não tem silicone, não tem parabenos E tem aqui também a composição dos óleos Aí tem óleo de amêndoa, de argã, de abacate, maracujá e algodão Ou seja, são um, dois, três, quatro, cinco, seis tipos de óleo Tem óleo de argã, eu falei, né? É um produto para fazer uma humectação super completo Tem vários óleos juntos Eu usei aqui, ó Esse é o resultado que ele deu no meu cabelo Mas eu vou mostrar para vocês direitinho como é que eu usei Aí como é que eu fiz? No meu cabelo sujo, do jeito que estava Eu apliquei o óleo, apliquei uma quantidade assim Não precisa passar muito, mas tem que passar uma quantidade generosa Acho que eu passei uns cinco pumps desse ano no meu cabelo todo Aí apliquei, dei aquela massageada para dar uma distribuída Dei uma penteadinha e deixei agir por uma hora E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti